A CIDADE NO BRASIL E assim, vamos respirando bem fundo e vamos sentir o pulsar de nossas veias e o bater do nosso coração. Vamos nos sentindo neste momento fortalecidos, amparados por este Pai maravilhoso que neste momento nos envolve. E assim, nós vamos agradecer pela oportunidade que estamos tendo neste momento. Vamos nos ligando com o nosso anjo de guardião, nosso amigo de todos os dias. Vamos assim nos envolvendo com a nossa Mãe Maria de Nazaré, esta Mãe que nos acalenta no seu colo de Mãe, que nos envolve com sua energia maravilhosa. E vamos nos sentindo fortalecidos por este amor de Mãe. E vamos nos desvencilhando de toda e qualquer dificuldade que estamos enfrentando neste momento. Através de Ti, Mãe, vamos nos ligando ao nosso Mestre Jesus. E este Mestre que só é amor, toca a nossa face como uma brisa lusa. Vamos serenando os nossos sentimentos. O nosso coração neste momento é envolvido por este amor deste Mestre. E vamos agradecendo, Mestre, por ter sido nós os convidados da noite de hoje. Para ouvir o Teu Evangelho. Vamos nos envolvendo neste momento com o Pai de nossas vidas e a este Pai. Agradecer pela oportunidade que estamos tendo. Agradecer por esta encarnação bendita. Agradecer por tudo que somos e temos, Pai. Agradecer e sempre agradecer com a prece que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá e hoje perdoai as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis caímos em tentações, mas livrai-nos de todo o nome e, principalmente, de praticá-lo. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. O tema do Evangelho de hoje nós vamos encontrar. Primeiramente, nós vamos encontrar na Bíblia, em Mateus, capítulo 8, versículos 3, 4 e 5. Também nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 9. No capítulo 10, nós temos bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E o tema de hoje é, no item 9, o arqueiro e a trave no ouro. Vou ler um pedacinho que fala sobre a passagem evangélica de hoje, para que depois eu possa explicar. Por que vedes um arqueiro no olho do vosso irmão? Vós, que não vedes uma trave no vosso olho? Ou dizei ao vosso irmão, deixai-me tirar um arqueiro do vosso olho? Vós, que tendes uma trave em vosso, tirai primeiro, primeiramente, a trave do vosso olho. E então vereis como podereis tirar o arqueiro do olho do vosso irmão. Essa passagem também em Mateus, capítulo 8, versículos 3, 4 e 5. Primeiramente, nós vamos fazer uma pequena tradução de algumas palavras dessa passagem. Lembrando que Jesus, ele usava a linguagem no seu tempo. Então, todo o Evangelho é escrito de acordo com a linguagem que Jesus usava no seu tempo. Então, arqueiro, o que significa? Temos dois significados que nós buscamos, né? Primeiramente, um pequeno cisco. E o outro significado, um pequeno galho seco, também chamado de palício. Palício, tá? E traves, é uma trave sem viga, né? Então, primeiramente, vamos nos, através dessa passagem evangélica, o que possamos, o que podemos extrair. Nós, muitas vezes, buscamos, né? Olhar para o nosso irmão. E naquele momento em que olhamos, através da vivência que nós temos, nós olhamos, então, o que do nosso irmão? Nós olhamos, muitas vezes, os defeitos. E esquecemos de olhar, primeiramente, as qualidades. Porque Jesus nos ensina, nesse capítulo, para que sejamos misericordiosos. Então, quem tem misericórdia, vai olhar, primeiramente, as qualidades. E não os defeitos. É isso que Jesus nos mostra, neste momento. Mas, através dos defeitos do nosso irmão, nós enxergamos o que, muitas vezes? Nós apontamos os defeitos do nosso irmão, porque nós olhamos o nosso irmão com os nossos olhos. Com os olhos, de muitas vezes, através da nossa vivência. De muito tempo, através do que? Que nós estamos num planeta de provas e expiações e estamos expiando os nossos erros. Então, nós esquecemos, muitas vezes, de plantar o bem, de plantar os valores morais. E nós olhamos, às vezes, com o nosso orgulho. O nosso orgulho que trazemos de tantas e tantas encarnações. Que o orgulho que é a nossa chaga. Que, muitas vezes, é o nosso desvio de rota. Por que desvio de rota? Porque nós estamos aqui para evoluir. Nós somos espíritos em evolução que precisamos evoluir. Por quê? Porque o nosso destino é a luz. É o Pai. O nosso Pai nos ama tanto. Que quer que nós estejamos perto dele. Porém, para que nós possamos estar perto do nosso Pai. Nós precisamos nos desvencilhar dos nossos erros. E aí, Jesus nos ensina. O quê? O nosso orgulho. Nós somos, muitas vezes, orgulhosos. E, algumas vezes, vaidosos. E a vaidade, o orgulho, nos deixa o quê? Muito cegos. Nós não olhamos para o nosso irmão com olhos de olhar qualidades. E, sim, olhamos com o olhar do nosso orgulho. E, às vezes, ainda quando nós olhamos os defeitos do nosso irmão, Nós ainda falamos, olha, nós somos sinceros. Eu estou falando com sinceridade. Eu estou falando, colocando aquele defeito, porque aquela pessoa tem. Mas, e nós? Será que nós olhamos para nós? Os nossos defeitos. Será que nós estamos no caminho de corrigir os nossos defeitos? Então, quando Jesus nos adverte, porque a trave que nós temos no nosso olho E o cisco pequeno que tem no olho do nosso irmão Entre uma trave e um cisco, existe uma distância muito grande. Então, o que nós temos na nossa vivência, no nosso dia a dia É muito maior do que nós enxergamos no nosso irmão. Então, Jesus nos adverte para que nós olhemos, primeiramente, para nós Que nós possamos nos corrigir Para que depois nós possamos, então, alertar, muitas vezes, o nosso irmão Mas não corrigir Porque nós não temos esse dom de corrigir os outros Nós temos que corrigir a nós mesmos E através do que? Que muitas vezes Nós nos permitimos corrigir o nosso irmão Então, vamos nos lembrar O que nós temos neste planeta, terra De diferente de todos os animais Nós possuímos o que? A inteligência E nós temos o dom do que? Da palavra A palavra nos difere de todo e qualquer outro animal Que nós possamos utilizar deste dom que Deus nos deu Para auxiliar o nosso irmão Então, se nós nos lembrarmos do nosso passado O nosso planeta, enquanto ele era primitivo Ele estava na fase de primitivo Nós tivemos, nós fomos, em outras encarnações Nós fomos os homo sapiens Que foram os homens Que vieram de uma espécie Evoluindo de uma espécie Que são os sapiens E nós viemos Evoluindo Através dos tempos Desse tipo De animal Os homens primatas Que nós éramos E nós fazíamos o que? Com a nossa linguagem Nós não falávamos Nós balbuciávamos Então, enquanto nós balbuciávamos Nós íamos Tendo o que? Essa integração com os nossos irmãos Através da linguagem E aí, pela misericórdia do Pai Nós fomos evoluindo E fizemos o que? O uso da palavra Mas será que o nosso Pai nos concedeu Essa condição de estarmos Sermos diferentes Dos todos os outros animais De utilizarmos a palavra Para que ela possa ser algo Destrutivo Ou construtivo O nosso Pai O nosso Pai quer que nós Utilizemos a palavra Através do que? Através de construir algo Porque Desde o princípio A Bíblia nos fala Sobre o verbo O verbo Que a Bíblia nos fala É a palavra Então, se a Bíblia nos fala Sobre o verbo É que nós devemos utilizar a palavra Para nos comunicar E através dessa palavra Nós vamos nos comunicando uns aos outros E aí? O que Deus espera de nós? Que nós utilizemos Esse dom que Ele nos deu Que é a palavra Para edificar E não para destruir Porque nós sabemos Que uma palavra lançada Assim como uma flecha A partir do momento Que ela é lançada Não tem mais como Retroceder E quando nós utilizamos A palavra para destruir Algo ou alguém Nós sabemos Como isso machuca Como isso dói Então Neste momento Quando nós colocamos Amargura numa palavra Quando nós colocamos Sentimentos Ruins Nessa palavra Ela é capaz de destruir Sim Destruir uma pessoa Deixá-la deprimida Triste Porque A palavra Ela traz consigo Os sentimentos Que nós queremos Os utilizarem Então ela é carregada De sentimentos Então a palavra Mal usada Ela pode destruir Não só uma pessoa Mas também Uma população inteira Desde que um orador Ele envolva Várias pessoas Ele pode ter E tem esse dom Né? De destruir Então o que Deus Espera de nós? Que nós utilizemos A palavra Não com nosso orgulho Mas que nós Possamos utilizar A palavra A palavra Com bons sentimentos A palavra Que possa edificar Que possa trazer Aquele acalanto Aquele amor A singeleza Aquilo que Jesus Nos ensina No seu evangelho Utilizemos Sejamos Mansos e pacíficos Então ser manso E pacífico É o que saber Utilizar a palavra Com ansiedude Com aquela Energia Harmoniosa Com singeleza Que saibamos Né? Entrar e sair De um lugar Pedindo licença Desejar um dia Aquela pessoa Que mesmo Que todos nós Temos problemas Todos nós Temos Mas que mesmo Com os nossos Problemas Nós sejamos Capazes De sorrir De sorrir Sim Porque O nosso Pai nos ama E nos deu Essa oportunidade De estarmos Todos juntos E de termos A oportunidade De encarnarmos Num planeta Que está passando Por uma Transição De um planeta De provas E expiações Para um planeta De regeneração E que nós Sabemos O nosso compromisso Neste momento O compromisso De fazer o bem O compromisso De fazer Com que Espalhemos O evangelho De Jesus Onde quer Que passemos Então quando Jesus Nos adverte Para que nós Não olhemos O nosso irmão Com desdém Com preconceito Que olhemos Sim Com amor Porque o amor É capaz De mudar Toda Uma rota Do Espírito Só o amor É capaz De mudar Uma rota E a nossa Rota Neste momento É a luz Então só o amor É capaz De nos fazer Todos nós Filhos De um mesmo Pai Nós somos Filhos De um mesmo Pai Que nos ama Nós somos Aqueles filhos Pródigos Que Jesus Fala no evangelho Então se Deus Nos ama Nos dá a oportunidade Dessa reencarnação Bendita Vamos fazer Jus a ela E dar o melhor Que temos Aqueles talentos Que Jesus Nos fala Que nós Trazemos Todos nós Trazemos Os nossos Falentes Vamos colocar Em prática E vamos Nos lembrar Que todos Nós somos Irmãos E irmãos É aqueles Que eles Que se unem Para auxiliar Uns aos outros Na alegria E na tristeza E é isso Que Jesus Espera de nós Então não vamos Olhar os nossos Irmãos Com o nosso orgulho E dizer que nós Olhamos o defeito Do nosso irmão Mas nós Não olhamos o nosso Nós temos Muito mais Defeitos Muitas vezes Para olhar Para dentro De nós Que possamos Então olhar No espelho E verificar Que realmente Nós é que Precisamos Nos corrigir E não corrigir Ao nosso irmão E muitas Vezes Nós nos Esquecemos Dos nossos Compromissos E nos Perdemos Mas Quem somos Nós Para nos julgar Porque Jesus Também nos Fala No próximo Item Do evangelho Que vem Logo em seguida A este Não julguem-se Para que O nosso Pai Não Vos julgue Então não vamos julgar Que cada um Traz consigo As suas Dores Né E Nós sabemos Que as nossas Dores Também são grandes Então não vamos julgar O nosso irmão Em hipótese Alguma Assim como Jesus Fala Para Pedro Apacente As minhas Ovelhas Jesus Falou isso A Pedro 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 Apacente As minhas Ovelhas Ou seja Deixe-as Coloque-as Na rota No caminho Deixe-as Calmas Tranquilas Jesus Nos fala Neste momento Que possamos Nós também Deixar Uns aos outros Tranquilos Calmos E no caminho Do bem Esse evangelho Nos traz Essa mensagem Bendita Para que Nós não julguemos Para que nós Não olhemos Os defeitos Do nosso irmão E que nós Possamos usar A palavra Para edificar Ao bem Assim como Tinham dois amigos Que se encontraram Dentro de um hospital E os dois Estavam Com uma doença Em fase terminal E eles se reencontraram Depois de muito tempo E esses amigos Um deles Na verdade Na verdade Era sério E o outro Todos os dias Abria A janela E olhava O que tinha Lá fora E ia descrevendo Para o outro Eles eram companheiros Um ficavam A cama A cama ao lado A cama ao lado Do outro Então ele descrevia O que tinha lá fora Tinha flores Tinha um belo parque Tinha crianças Tinha muitas coisas lindas Ia todos os dias Ia descrevendo Hoje nasceu Uma flor Diferente No jardim E eles Passaram o tempo E este amigo Foi trabalhando Todos os dias Com o seu amigo Falando de coisas bonitas Que ele via lá fora Um belo dia Esse amigo Que descrevia O que via lá fora Para o outro Que era cego Desencarnou Então passou uns dias Até que ele percebeu Que o amigo Havia desencarnado E perguntou Para a enfermeira Poxa Meu amigo Foi embora Agora quem vai Descrever para mim O que está lá fora Aí a enfermeira Olhou para Seu amigo Descrevia Para você Olhou para ele Descrevia Descrevia Todos os dias Ele olhava E descrevia Ele falava Que tinha flores Que tinha borboletas Que tinha crianças Aí ele olhou A enfermeira Olhou para ele Impossível Ele descrever Porque assim como você Ele também era sério Então na verdade O amigo Percebeu Que embora Os dois Tinham o mesmo problema A cegueira A doença Em fase terminal Um deles Tinha o que? Tinha o dom Da palavra Tinha o dom De descrever Coisas boas Enquanto ele O amigo Ele era mais fechado Ele tinha pouca esperança Então foi um grande aprendizado Para este amigo Então para que sirva também Para nós Que mesmo Nas nossas dificuldades Nós possamos edificar Através da palavra Que nós possamos auxiliar Num mundo Em que há necessidade De homens de bem Que possamos nós Ser assim como Jesus Nos fala Homens de boa vontade Possamos ter essa boa vontade E modificar O nosso mundo E a mensagem Do evangelho de hoje O sirva Para que nós possamos Trilhar em nosso caminho A bela mensagem De Jesus E neste momento Eu convido a todos vocês Para que fechemos Os nossos olhos Novamente E que assim Muito mais fortalecidos Pai Possamos assim Nos envolver Nessa luz Muito mais forte Agora Esse Pai Maravilhoso Que nos aquece O coração E assim Pai Que possamos ser nós Aqueles Que edificam O caminho Por onde passemos Que possamos olhar O nosso irmão Não com os seus defeitos Mas sim com as suas qualidades Possamos ter olhos Para ver As qualidades E não os defeitos E assim Que possamos montar Os nossos lares Fortalecidos E amparados Por esse amor Que é tão forte Que possamos estar seguros Aí nas ruas E assim Pai Agradecer Que possamos chegar Nos nossos lares E encontrar Os nossos irmãos Os nossos familiares Fortalecidos E possamos levar Essa luz imensa Que estamos recebendo Aos nossos companheiros Que lá estão E assim Agradecemos Pai Agradecemos Por este momento Por essa luz E por essa paz Agradecemos Com a prece Que Jesus Nos ensinou Quando esteve entre nós Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós Ao nosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Que nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como vamos aprendendo Assim como vamos aprendendo A perdoar Os nossos devedores E não nos deixeis Caímos em tentações Mas livrai-nos De todos os malhos E da ocasião De praticar Graças a Deus E que a paz seja Jesus Que assim Que possamos nós Voltar aos nossos lares Fortalecidos E amparados Que Jesus Nos abençoe Todos os dias Que possamos então Continuar nessa paz E em silêncio Para que possamos Nós Estarmos aí Envolvidos Na segunda parte Dos trabalhos da casa Que Jesus nos abençoe Que assim seja Muito obrigada a todos Pela atenção Tchau Tchau